Fala aí galera, beleza? Questãozinha maneira aí, ó Boa hora na matemática, professor Eduardo As questões são militares, mas também são de prevestibular normal, comum, tá galera? Olha aí que questãozinha maneira O número máximo de triângulos, né? Que se pode obter quando se escolhe Para seus vértices, dez pontos distintos Sobre um elipse Aí a galera vai falar assim Caraca, o que é elipse? Pega a visão, pega a visão Olha só Tu nem precisa ficar ciente de nada de elipse não, galera Primeira coisa, a galera vai ficar presa aqui, ó Elipse, fala, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não sei Mas vamos lá, o que ele quer saber? O número máximo O número máximo De quê? De triângulos Quando a gente fala de triângulo A gente tem isso aqui, ó Olha aqui que maneirinho Ó, pra quem não sabe desenhar Então se preocupa Na hora da prova ninguém O cara da banca não quer que você seja um arquiteto, um designer Mas olha aí Eu tenho três vértices para um triângulo qualquer Correto? Então aqui sendo A, né? Aqui B Aqui C Beleza? Só que ele está mencionando Dez pontos distintos Sendo que distintos Esses dez pontos são distintos Distinto simboliza diferente Esses dez pontos são diferentes Tá bom? Distintos, diferentes Mas como está no plural ali Eu vou colocar aqui diferente Tá bom? O triângulo tem três vértices Tá bom? Coloquei aqui, ó Três vértices Três pontinhos aqui, tá? Pô, isso aqui está falando, galera O problema é o seguinte Quando o aluno, ele olha a questão Ele não sabe interpretar É o maior problema do candidato Se ele está querendo Em relação a dez pontos distintos Mas o triângulo tem três pontos Ele está formando o grupo menor Através de um grupo maior Beleza? Vou colocar aqui, ó Ele está formando, né? Está querendo formar Um grupo Menor Através De um grupo maior Galera Quando tem isso na hora da Interpretação Formar um grupo menor Através de um grupo maior Pode ter certeza Pode ter certeza Que é a combinação, tá? Isso aqui arrebenta qualquer candidato Na hora da prova Combinação Professor, como eu faço Para entender? Cara, tem que resolver Muita questão Assistir as aulas aqui Com boa hora na matemática Estões militares Professor Eduardo Que você vai ter Esse entendimento Você vai ver que a prova É super leve É super tranquila, né? Estudando Estudando, tá? Então vamos lá Quantos pontos eu tenho aqui? Eu tenho três Tenho três pontos A, B, C Tá bom? Aí ele quer formar Dez pontos distintos Então eu vou fazer o quê? Combinação Dez Três e três Qual é a fórmula da combinação? Ó, combinação dez Três e três Beleza? A fórmula da combinação é N fatorial Dividido Por N menos P Fatorial Vida P fatorial Beleza, galera? Então aqui, ó Só ajustar Para que vocês possam copiar tranquilamente aí Aqui eu mesmo estou gravando Então está aqui Esse N está aqui Esse N está aqui, tá, galera? Para quem? Ah, meu Deus do céu Eu não sei quem é o N O N está aqui Esse cara aqui é o P Tá bom? Então vamos lá Eu vou chegar Eu vou colocar aqui Dez fatorial Olha só Dez fatorial Dividido Por dez Menos três Fatorial Ó, dez fatorial Dividido por dez Menos três fatorial E aqui, três fatorial Beleza? Ajustei ali Tranquilão? Mencionada a fórmula Ó, N é o dez E o P é o três Olha aí que bonitinho Beleza? Então vem aqui agora Vou resolver Vai ficar Dez Vezes Vezes nove Né? Mas fala assim Não, professor Eu faria dessa forma Se eu fosse um taradão Não Galera, vamos devagar Ó, dez fatorial Dividido Quanto que é dez menos três? Sete Né? Sete fatorial Vezes Três fatorial Aqui tem um aluno Que quer fazer tudo Rapidão Ele está preocupado Mais em acabar a prova Do que fazer a prova De forma É... Tranquila Para passar, né? Faz com calma Devagar também é pressa Chegou aqui Dez fatorial Dez Vezes nove Vezes oito Vezes sete fatorial Por que eu parei no sete fatorial? Porque é o maior que tem aqui embaixo Então Eu pego aqui, ó Sete fatorial aqui E três fatorial é três Vezes dois Eu não coloco um, tá, galera? Porque um não vai adiantar de nada ali Então o que que eu faço? Corto sete Com sete fatorial Sete fatorial com sete fatorial Beleza? Para tirar essa poluição Estou fazendo detalhadamente, tá, galera? Então vai ficar o quê? Dez Vezes nove Vezes oito Tranquilo? Só que três vezes dois Vai dar o quê? Seis Eu já fiz logo o produto ali, tá? Se eu simplificar Se eu cortar o nove com seis Dividindo por três Né? Nove dividido por três Vai dar Três Seis dividido por três Vai dar dois Então aqui vai ficar dez Vezes três Vezes oito Dividido por Dois Quanto vai dar isso? Se eu pegar aqui o oito Tá vendo? Que eu não fui no dez Que vai me ajudar na hora da conta Oito dividido por dois Vai dar quatro Então vai ficar dez Vezes três Vezes quatro Se eu pegar Se eu pegar Dez Vezes três Aqui Vai dar trinta Correto? Trinta Vezes quatro Vai dar cento e vinte Então a resposta Cento e vinte Gabarito Letra C De classificado Beleza? Tá aí, galera Pra quem quiser copiar Ó Dá o pause, né? Quem quiser não Galera vai querer copiar Ó A questãozinha tá aqui Aqui tá a solução Beleza? Ah, Dudu Poderia fazer melhor Cara, eu tô explicando Pra quem não sabe E também pra quem sabe Fiz detalhadamente Já poderia ter feito Essa questão em uma linha só Só pra detalhar Porque tem muita gente Estudando em casa Devido à pandemia Tem muita dúvida E tão Fazendo em passo a passo Um abraço, galera Professor Eduardo Guimarães Questões militares Também preveste, né? Tudo Boa hora na matemática Um abraço Tchau 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 Tchau